Oi galera linda, tudo bem com vocês? Estou bem na graça de Deus. Estou aqui a caminhar, estou a levar minha irmã para a escola. Manda um salve garota. Oi gente. Para onde tu vai sua alta? Meu Deus, ela nem parece minha irmã, parece minha avó. Mas nada disso, gente. É isso. Vamos caminhando, caminhando, caminhando. Tchau, Dina. Olá. Essa rua é principal Está aqui muita Muita criança A voltar da escola E nós já irmos Tem que levar minha irmã Porque ela não entra na sala Então Então eu tenho que sair Daí sua peste Então eu tenho que lhe acompanhar Vai, vai para frente garota Está atrasada Vai, 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 vai correndo Olha só o look dela Umas sapatinhas brancas Pasta puma Olha lá, está bem para homem Do que para menina Está para titia Uma velha dessas Está para titia Olha só para ela Titia Velha Olha só para ela Está para titia Sua velha Ai, ai Agora eu uso já virne Uniforme dela preto branco Alô Olha só para aqui Olha só Veia Veia Uou Eu lembro a ela Sua feia Feioche Gente, olha só Eu nunca vi uma pessoa dessas Hein? Está para titia Nunca vi Está para titia Sua velha Olha só Já vi que estela Está horrível Estava horrível Estava horrível Porque eu já disse Que ela é em fé Gente, isso vai provocar muito Minha irmã Está todo mundo a rir Mas eu porque ela tem que ser dita Ela está uma titia Olha só para mim Uma selenda Uma magrinha dessas Uma magrinha dessas Olha só Corpo de modelo Alta Está já rindo o que? Olha aqui Está já me rindo o que? Sou magrinha Eu Sou magrinha linda Uma selenda Chegamos na escolinha Da minha irmã A escolinha do bebê É aqui a escola dela Nós vamos até o portão Eu vou deixá-la lá Senão é capaz dela fugir Se eu não ver Ela entrar no portão Tu 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 me dá trabalho Hein? Tu Tu foge Então eu tenho que te deixar No portão da escola Para você não fugir Olhem só O meu irmão Está lá à frente Eu tenho que deixar o bebê Meu irmão Está nem aí Para a criança Vai, vai, entra na escola Entra Vai, vai entrando Vai, vai entrando Vai entrando na escola Vai entrando Vai entrando Senão ainda foge Tchau Estou de olho Hein garota Estou de olho Gente, já deixei a minha irmã Ela entrou Daquele portão Ela está na escola Deixa eu cumprimentar Um amigo Amor Meu amigo Um beijo Um beijo Come and to Visit Ma 21 2 16 17 Todos 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 E aí? Dede? Só pode ver ele leixo. A gente vai pegar um amigo! Só pode ver ele leixo. Ei, não sei lá. Olha lá, gente! Ele me deu uma pipi, hein? Que bom! Vamos lá! Vamos ver com ele! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu não quero vergonha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ia levar a criancinha pra cá, pra escola. Deixem o like e comentem se vocês querem que eu faça um vídeo aí, buscá-la, né? Então é isso. Beijo, 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 beijo. E aí?